Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Aqui a gente vai poder te explicar melhor como que funciona as nossas cirurgias, tá certo? E hoje o nosso tema é lipo ultra HD. Muita coisa mudou com o passar do tempo, só para você entender um pouquinho. Há cerca de 20 anos, uma lipoaspiração era como? Se pegava uma cânula e se passava de forma completa no corpo da paciente, sem respeitar os parâmetros anatômicos que existem em qualquer corpo humano. Com a evolução da técnica, com a evolução dos aparelhos, se criou a lipo HD, que respeitando essa anatomia, se criou relevos utilizando a gordura da paciente. E recentemente é o avanço, o que a gente tem de mais atual, de mais moderno no mundo, aonde além da gente avançar na técnica que a gente faz a lipo ultra HD, aonde a gente tira a gordura por completo e a gente pega essa gordura, prepara ela de forma especial e coloca guiado pela ultrassom no momento da cirurgia, dentro dos grupamentos musculares que a gente quer. Aumentar volume, melhorar o tônus. Gostou? Então me segue no Instagram, que lá a gente posta conteúdo diário que você vai adorar. Sério, doutor? Isso é possível? Com certeza. Ou seja, é como se a gente tivesse uma academia dentro do centro cirúrgico. Eu falo para os pacientes que é o seguinte, é como se você ganhasse 5 anos de academia em uma tarde. É muito bacana, por quê? Porque isso é mais fisiológico, isso respeita mais toda a parte do corpo da paciente quando a gente vai esculpir o seu corpo. Faz com que a gente tire mais gordura e esse músculo ele aumente, causando todas aquelas definições que a gente quer que apareça. Parou por aí, doutor? É mais ou menos isso? Não. Onde que a gente pode colocar? Em diversos grupamentos musculares. Então cada vez mais os cirurgiões plásticos modernos, atuais, estão utilizando a gordura para colocar no músculo peitoral, bíceps, tríceps, deltóide, para trazer definição para os braços, trapézio, grande dorsal, que é o músculo das costas. E principalmente nas mulheres também, onde a gente coloca reto abdominal, oblico interno, a gente coloca nos músculos da coxa, a paciente ela ganha a definição e volume da coxa. É o que a gente chama de VD-VFET, muito bacana. Porém, a gente trata o músculo, a gente trata a gordura e falta tratar a pele. Como que a gente trata a pele? Quem chega para fazer uma lipoaspiração são mulheres e homens que treinam, que fazem dieta, que já se cuidam. Eles sim têm indicação de fazer uma lipo de definição, uma lipo ultra HD. Mas é comum que com o passar do tempo, se tenha algum grau de flacidez e a própria lipoaspiração, ela já trata, já causa um pouco da flacidez também, já que a gente retira a gordura. Então quando você esvazia aquilo, a flacidez, ela acontece por quê? Porque a pele está solta. Então, hoje aqui na nossa clínica, a gente tem os melhores aparelhos, não só para dar segurança, mas para dar um melhor resultado para a sua cirurgia. A gente tem o jato de plasma, que é o argoplasma. É a última tecnologia que existe no mundo de retração de pele. É a mais moderna e é a mais poderosa, para a gente grudar essa pele nesse músculo que foi definido, para a gente grudar essa pele em toda essa área que foi lipoaspirada. Não adianta nada você fazer uma lipoaspiração se você não passar o aparelho. É como se você tivesse a definição, tivesse o músculo bem formado, mas a pele está solta. Então hoje, em 100%, doutor, 100%, 100% dos meus casos de lipoaspiração, de lipoescultura, a gente utiliza o argoplasma. Não tem como. É como se você fosse numa loja da Ferrari para comprar um carro e você chegasse e falasse Ah, eu quero a Ferrari, mas eu quero sem a calota, eu quero sem o banco. Não existe. A Ferrari não vai fazer isso com você. E aqui a gente não faz uma lipo ultra HD com o que tem de melhor no mundo sem utilizar o jato de plasma. Gostou? Deu para entender? Então pronto. Clica aqui, curte o nosso vídeo, envia para alguém que vai gostar, porque eu tenho certeza que vai servir para ela também. Vem com a gente.